Para o cristão, votar não deve ser apenas uma obrigação, mas sim um ato consciente em favor do bem comum. Na hora de escolher os candidatos, considere alguns critérios. Pesquise sobre a vida do candidato, sua história, família, valores e princípios que regem sua atuação na sociedade e seu trabalho social. Conheça o estatuto do partido do candidato. Observe se ele defende a vida, desde a sua concepção até o fim natural, se é a favor da família, da dignidade humana, dos direitos dos mais vulneráveis. Verifique se ele tem competência para o cargo, se ele possui capacidade de liderança política e de administrar os recursos públicos. Consulte se o candidato é ficha limpa. Se ele já esteve envolvido com corrupção ou foi condenado pela justiça, não merece seu voto. Se tem atitudes corruptas, como tentar comprar votos ou trocar por favores, também não merece seu voto. Atenção! Se o candidato comprar o seu voto, ao ser eleito ele vai recuperar o que gastou usurpando o dinheiro público. Analise a proposta de governo. Conheça o que o candidato propõe, como pretende executar e com quem está comprometido. Se for candidato à reeleição, analise as motivações para essa reeleição, como foi o mandato anterior, se esteve envolvido ou foi conivente com casos de escândalo e corrupção, e se trabalhou a favor do bem comum. Atenção! Não vote em um candidato caso ele se manifeste defensor somente de uma categoria de pessoas. Um político está a serviço do bem comum e não somente de um grupo.